Tchau, Ângelo Rigon. O X pode voltar, pagou a multa. Agora tá esperando decisão. Que bom, que bom. Vou ler tudo como fazia antes de dormir. Abraço a todos. Tchau, você usa o X também, Edvaldo? Não, não, pois é. O menino lá teve que recuar. A lei prevaleceu. Eu só espero que ele seja responsável no uso da rede de forma correta. Só isso. Bom dia a todos. Tchau, Fernando Tupan. Pagaram a multa e estão cumprindo os requisitos. Tupan, pra volta do X. Tchau pra você. Pois é, Paulo Caetano. Será que o X saiu fora de moda nesse período? Acho que não. Só deu mais força pro Elon Musk continuar vendendo... Como que fala em português? Dish é... Ah, esqueci. Não sei falar em inglês aqui. Não sei falar em português, Paulo Caetano. Tchau. Tchau, Kim. E você, Kim? Você vai voltar a usar o X? Eu nunca utilizei o X. Só que na época do Big Brother. Não tem a cada... É um período muito pequeno do ano, mas quem realmente vai sentir a diferença vai ser o Daniel Matos, que ele tava migrando, porque ele achou que o Instagram agora ficou coisa de velho. E aí é pro X, que é coisa mais no... É por isso que eu deixei ele por hoje. Mais de novinho. De novinho com cabelo branco. O que que é X? Tão falando da Xuxa? Não. Que Xuxa é esse? Daniel Matos e agora? Vai voltar a usar? Lógico. Nunca parei, né, Paulo? Você nunca parou? Só nesse período agora. Ah, bom. Achei que você tava burlando. O X é uma rede social que eu gosto bastante. Comunicação rápida. Sem tanta patifaria ali, igual o Instagram e o Facebook. Posso mandar um abraço? Não, um abraço pro Fernando, que falou pro Carioca que ele tava vindo de Curitiba. Puxa, vai ter café? Não, ele tá saindo de Curitiba.